Música Olá, nós somos alunos do Ensino Médio do Colégio Norte do Demos de Luiz e participamos da equipe MED. Hoje vamos apresentar o nosso projeto de monitoramento de doses. Meu nome é Gabriela Gentili, eu sou a Diabada do Sul. Meu nome é Ana Clara, eu sou a Rafaela Tavares, eu sou a Lívia Filza. Meu nome é Lise Bárbara Filza. O objetivo do nosso trabalho é para realizar o monitoramento automático e que os cidadãos são mais precisos de acompanhamento. A fim de prevenir lesões e acidentes possivelmente com mais. E através da nossa intenção, nós delas poderá ocupar os seguros e até ocupar despesas maiores. Basicamente, o Arduino é uma placa constituída por um micro-pompilador HTML. O objetivo do Arduino é você ter um dispositivo fácil, barato e que quando é localizado, quando é idoso, quando é jovem, são adultos. E isso é o negócio do nosso projeto, a ideia do nosso projeto usar o Arduino, porque ele é de fácil uso e que cada um pode usar. Em 100% da ciência e saúde coletiva de 2008, 69% das quedas foram com carnafraturas, ocasionando uma maior dependência dos mesmos, dos familiares e das pessoas que estavam expulsadas para realizar as atividades consideradas simples, mostrando a maior importância do nosso trabalho e para desenvolver uma maior atenção e maior concentração na vida dos idosos para o meio do dia a dia. Segundo a minha ideia, o Brasil é o objetivo de vida dos homens é de 72 anos e das mulheres de 79 anos. Com todas as políticas públicas, não acompanha esse crescimento do estilo antigo, sendo possível observar, em grandes casos, problemas de estruturação, como as calçadas, que dificultam o acesso e a interação dos idosos, aumentando, impossibilitando muitos ênfres, a prática da energia de atividade e o sistema comum para entrar com essa população. O projeto envolve a utilização de um Arduino conectado a um genoscópio para detectar o padrão de movimento e aceleração no tempo do usuário, no caso do idoso, para poder detectar os fins-quedros e outros tipos de acidentes em uma guia do índio. O acordo ainda não pode ser conectado tanto a uma tela LCD para a informação imediata dos dados recolhidos, ou um banco de dados que pode atualizar constantemente a ficha médica do usuário. Para concluir, uma pesquisa feita pelo Estudo Lógico Regional dos Idosos Brasileiros reportou que entre mais de 4 mil idosos que foram entrevistados, 25% deles já sofreram uma queda, que é um dado bem preocupante, que sabendo que, tipo, se eles não tivessem alguém por perto, eles poderiam ter se querido muito ou até falecido. E também, uma pesquisa em hospitais revelou que a cada mil pacientes no hospital, o número de queda é de 3 a 5 por dia. Então, um projeto como o nosso, na realidade, no hospital seria muito útil para facilitar, para importar quando a queda acontece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto